...de outro, para sobre o GOA, nós pedimos para o Sr. Conquete oficializar o convênio que nós firmamos no dia 10 de agosto de 2016. Então, é documento para formalizar o convênio, também é um convênio. Então, o Sr. Conquete vai analisar o documento de CITEC com a nossa firma como ministro de Enseiança. O caminho está em dois papéis, e o senhor vai analisar o acordo com a boa brincadeira de outro, segundo a lei de governança, a sua firma é esse. O que você quer dizer, para o meio de escolhas em Hélgica? O que você quer dizer, é falta de visão. O governo demonstrou os últimos 20 anos, é falta de planificação também que o governo negou, é falta de manejo também com a nossa atender, é falta de conhecimento de Enseiança, é falta de saber também, é falta de opinião como mandatário, como político, como dirigente, como governante. O Ministro de Planificação e Serviço Público está reintroduzindo manejo de integridade para o empleado no público. Segundo o ministro Conquete, o ministro de Enseiança é necessário, entre outros, para ter confiança, e o ministro de Enseiança, o ministro de Enseiança, o ministro de Enseiança, o ministro de Enseiança, o ministro de Enseiança e Serviço Público está reintroduzindo manejo de integridade. O ministro de Enseiança e Serviço Público está reintroduzindo manejo de integridade. O ministro de Enseiança e Serviço Público está reintroduzindo manejo de integridade. O ministro de Enseiança e Serviço Público está reintroduzindo manejo de integridade. É necessário ter a confiança de nossa população, a política e nosso sistema de gestão e a sfeira de transparência, integridade e o bom gestão. Isso é algo que está parado com o Região Acordo, que é um motivo que a gente não conhece a parte da integridade. E dois motivos também. Isso é algo que está parado com o Região Acordo com o Região Acordo com o Região Acordo com o Departamento de Transparência Internacional. Isso também tem diferentes autoridades de acordo com o tema de integridade. Isso também tem um anti-corruptio-verdrag da U.N. que nos mantém com a validade de um momento. Eu quero agradecer a minha apresentação aqui com a integridade que nós temos. E não é com a integridade que a gente tem integridade ou não. Nós temos aqui como as ações que a gente tem integridade. Então, isso é uma forma de formular. Então, isso é uma forma de comportamento ou uma atuação de uma pessoa e não um carácter-eigência. Então, isso é sobre o que você faz e não sobre quem você é. Então, em nossa visão, uma pessoa inteira, uma pessoa inteira mantém com normas e valores. Paralementário para o Partido Banjoel Plath também tem elogiado a adaptação de lei para exoneração de imposto e riba artigo 9 para deporte. No mesmo momento, Paralementário Plath a felicitar o Ministro de Finanças, Kenneth Gaisberta, com o trabalho aqui. A ver, nós temos a tratar da lei que está recortando o emprego que nós exonerá. O emprego que é imposto de importação, riba, produtos de deporte e escolha e segura para o Instituto, que não tem um emprego que tem um emprego que tem um emprego, que nós liberamos o emprego. Agora, nós chegamos ao Reino Mesa e pagamos o emprego, considerando que é um emprego que não recebe. Então, nós temos o emprego que está fora de douana e o emprego que está usado no bem-estar de quem é enfermo. Também, nós temos o emprego de deporte que é orgulhoso que nós temos. Senhor Plath, nós temos o emprego, mas basta preocupar sobre o emprego de deporte. O emprego que tem o emprego de deporte? Segura, segura. Nós aplaudimos ao Reino Mesa e do Parlamento. Aplaudir o ministro, o que é o emprego que o emprego que proponha. Que também não está a marcar com a organização, que tem o emprego que tem o emprego de deporte, mas também para a organização. A estimular deporte também. A partir de outras pessoas que não têm o emprego que não têm o emprego. Que também é o emprego que é de condição. Para nós, o emprego que é de aplaudir. Segura, há de um parlamento. A única coisa que nós podemos fazer é felicitar o ministro dos nossos partidos. O partido humano, o senhor Resverde, o senhor Resverde que tem o emprego que tem o emprego que tem o emprego que está no emprego. Do Brasil, a partir de 300 milhões de reais, o senhor Resverde que tem o emprego que tem o emprego que está no emprego. É isso aí, segundo o ex-mandatário Carlos Monc. Segundo Monc, o Tabata Mejo invertiu aqui em ensinança. Então, para colmo, você não vai ter uma educação, vai ter um acionista, mas você está corta também do seu presupuesto de educação. É uma coisa que se empolga cinco vezes, conta que há um problema de nossa educação financeira formal. Então, não é só o trabalho corto do seu presupuesto, mas já acaba também, é assunto de ensinança gratuito, que não está a tua escolha a cumprir, passou naturalmente um suficiente fundo por andar violando a lei também. Tem outra parte de estudiantes de nosso regio, que tem um ano de financiamento de maneira MCT, tem parte, como a vice-presidente, de VPCU também, que não está cumprindo com a lei, mas tem uma série de problemas de nossa educação, que vai culminar, que vai começar a escola com a huelga. Tem ainda, dispensa, tem ainda, não são pape de uniforme, não são pape nada de cena. Senhor Mongo, o nosso parlamento tem que controlar o governo, então, é a acção de 33 milhões, a par e saque-me, mirando o resultado que o dono de nossa ensinança, se verdade, tem que corta, e se responde 5 milhões aí? Não se veja nada, como fracção, não se veja nada do parlamento. 100% de uma insalerta, 100% de uma companhia, cuidar de mais com 120 milhões, eu não posso capir mais, não acorçou o seguro que não, eu não posso capir, o quadro com estresse, está com isso, sem pôner de um fundo para o trado, para ir na boqueda de um procedimento de trabalho, o que já passa? Nossa perda, agora aqui, 33 milhões, trado na tarifa, e instalar a bancarota, então, para a colma, 33 milhões, mas, baseado aqui, de outro ministério, não incluindo nossa ensinança, também, um manejo totalmente robês, uma loucura completa. Segundo o senhor Mongo, nossa comunidade, o mestre Bimbey, emancipa, e é a acção de começar na ensinança. Nosso país, tem dois coisas que passam, que a educação agora, usa como um mecanismo colonial, três senhores de colonialismo, a base de nossa educação, tem nada indoctrinado, com a Europa, e o ambos, com a classe, há sempre mais, me preocupo, tem nada imponer, é um complexo de superioridade, com a roupa de nós, governantes, não tem, a roupa de nós, ministros, não tem, a roupa de nós, parlamentares, não tem, um complexo de inferioridade, com a Holanda, também, com o Lá, tem todos os pavos, e, para colmo, vou estar corta, temos parte na social de barro, não tem deporte, não tem nada de nos barros, e, para colmo, vou estar corta, também, a infraestrutura, de boa educação, com a roupa de nós, com o resultado, o que nós estamos vendo, de nos barros, asesinatos, formamentos, etc, etc, esse é o resultado, que temos agora, para que, se está, algo de, o tempo está, passando, para que, não tem, não tem raiz, não tem raiz, que dia, que dia, que, que dia, o parlamento, está, vira forte, e vira, vira, você, um mecanismo, também, que, stop, e para, tudo isso, aqui, não, conseguiu, não, todo o resultado, no país, o parlamento, e, vamos, também, que, não tem a vontade, um grupo, de gente, um grupo, de parlamentares, realmente, patrióticos, realmente, que você quer, que nós, por ti, nosso próprio, nosso desarrollo econômico, próprio, não copia de ninguém, pero, nosso próprio, o desarrollo econômico, nosso próprio, o desarrollo, do nosso sistema de educação, e hoje, por fim, a gente está trabalhando praticamente de uma revolução. Mas se você tem gente que é produto da própria educação colonial, que você vai manejar a boa empresa, que você vai manejar a boa riqueza, que você vai manejar até o meu parlamento, você vai ganhar um bom resultado aqui. E, de repente, a boa atenção agora para o pronóstico de tempo, é ver. É ver, está uma apresentação de El Consolador. É a única funerária que eu vou poder a você querer depois que só vai a também. É o pronóstico de tempo para o corso do vicindário, está valido até já sabrá a tarde. Tempo parcialmente nublar e o ver século dominar. A temperatura máxima vai alcançar 33 grados Celsius e a temperatura mínima 27 grados Celsius. Viento fora direcção host e moderada, força 3T4. De vez em quando basta forte, força 5. Durante a próxima 24 horas, não vai antecipar a nuvem nada significante para a nossa região. E está para o motivo aqui, um ver relativamente século prevalecer. Mas é um área de pressão alta, o riva atlântico, o percurar para um vento moderado. A manta, por geral, moderada, com altura de ola entre meio metro e um metro e meio. É perspectiva de já domingo tarde leve, de parcialmente nublar e geralmente seco. É ver. É ver. É ver, é o único agência funerário que dando um serviço anoche. É ver, dá para dar uma apresentação de É o Consolador. É o único funerário que me manda por derrabo ser querido depois que só vai até também. É ver, dá para dar um espaço comercial, agora nós estamos pegando-se em forma internacional.